Música Meu nome é Isabel Portela, eu sou curadora e crítica de arte. Minha formação inicial é em museologia e aí eu vim trabalhar aqui no Museu da República. Hoje eu sou coordenadora e curadora da Galeria do Lago. Mas também faço outros trabalhos de curadoria, tanto para a história e acervo do museu, quanto em arte contemporânea. O trabalho de curadoria é muito interessante. É você estar dentro do ateliê do artista, estar acompanhando a produção dele, estar visitando, estar se informando diariamente do que ele está fazendo. E aí conseguir elaborar um texto dentro da base teórica do que se faz de história da arte. E poder criar um texto em que as pessoas entendam, auxiliem mais o artista a entender o que é o trabalho que ele está fazendo. Ajudando o público nessa compreensão. E aí às vezes a gente pega um pouco da filosofia, um pouco da história, para ajudar nesse entendimento maior do trabalho do artista. Já fiz trabalhos para a Galeria Inox, também que eu adoro trabalhar com os meninos de lá. E venho sendo chamado aos poucos, agora estou desenvolvendo um trabalho para São Paulo, também para Zipper Upper. Então o meu trabalho é esse, de fazer curadorias em arte.